Quem foi o arquiteto da minha casa? Quem foi o arquiteto da minha casa? O Balu Aê! Meu pai é muito bonito. É um homem ranzinza. Com ele eu dá um desce. E ele veio no jogo e disse, não, eu quero ir para a minha casa. Eu não quero ficar na casa dos outros, porque eu morava em aluguel. Diga para ela que pode deixar que eu dou o meu jeito. Eu sei o que eu vou fazer, mas eu quero ir para a minha casa. Então eu fiquei com fé e coragem nele. Não fiz esse palacete, essa mansão, que todo mundo... Os terrenos aqui todos foram grandes, mas o maior é o meu. Todo mundo só enxerga o meu. Porque o meu é grande, que casarão, coisa... Mas não sabe os mistérios que tem por dentro da casa. Quem deu? Meu pai. Elabora-se-me com senzala, é cafungê. Elabora-se-me com senzala, é cafungê. Aê, aê, seu cafunão. Aê, aê, seu cafunão. O muluque belo já. Ele é seu cafunão. O muluque belo já. Ele é seu cafunão. Ah, totô. Ai, giberô. Ah, totô, meu pai. Me perdoe. As minhas pelas cidades. Lá, lá é isso. É isso. Lá, lá é isso. É isso. O invisível é aquilo que a gente não vê. Não tem o poder de ver. Que nem é todo mundo que tem o poder de enxergar o invisível. Quem tá atrás de você. Não é toda pessoa que o invisível chega. Eu vi o baluaê quando eu tava na feitura. Ele sentado na porta do cemitério. Com o cajado da Oxalá na mão. E me disse o nome do meu santo. E me disse o nome do meu santo. Eu tenho orgulho disso.